Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 30 de março, eu inicio a visita pastoral na paróquia Nossa Senhora da Penha de Castelo. De hoje até a quarta-feira santa, eu estarei na paróquia de Castelo, visitando as comunidades, me encontrando com as lideranças, me encontrando com o povo. Hoje, eu gostaria de lembrar que estamos na quaresma, um tempo especial de conversão, de penitência, de comunhão, de caridade. Nós, no início da quaresma, na quarta-feira de cinzas, inclinamos a nossa cabeça para receber as cinzas, para tornar mais leve o coração. Como é uma tradição, a cerimônia da quarta-feira de cinzas, ela tem início com a procissão penitencial. E recebemos as cinzas para nos lembrar que nós somos pó e ao pó devemos voltar. A quaresma é um tempo favorável para regressar ao essencial. E neste caminho de regresso, é muito importante regressar à verdade de nós mesmos e regressar a Deus e aos irmãos. Antes de mais nada, as cinzas nos recordam quem somos e de onde viemos. Só o Senhor é Deus e nós somos obras das suas mãos. Mas muitas vezes nos esquecemos que viemos da terra e precisamos do céu e que sem ele somos apenas pó. Por isso, nos lembrou o Papa Francisco no dia do início da quaresma, na quarta-feira de cinzas. Por isso, a quaresma é o tempo para nos lembrarmos quem é o Criador e quem é a criatura. Para proclamar que só Deus é o Senhor. Para nos despojarmos da pretensão de nos bastarmos a nós mesmos e da mania de nos colocar no centro. Ser o primeiro da turma, pensar que podemos, meramente com as nossas capacidades, ser protagonistas da vida e transformar o mundo que nos rodeia. Quantas desatenções e superficialidades nos distraem daquilo que realmente conta. Lembrando que a quaresma é um tempo de verdade, para fazer cair as máscaras que às vezes pomos no dia a dia, a fim de aparecer perfeitos aos olhos do mundo. Para lutar, como nos disse Jesus no Evangelho, contra as falsidades e a hipocrisia. Não as dos outros, mas as nossas. Voltando à verdade de nós mesmos, podemos dar o segundo passo, que é regressar a Deus e aos irmãos. Existimos apenas graças às relações, a relação primordial com o Senhor e as relações da vida com os outros. Assim, a cinza que recebemos sobre a cabeça, naquele dia, diz-nos que toda a presunção de autossuficiência é falsa e que idolatrar o eu é opção destrutiva. Fecha-nos na jaula da solidão. Como é importante sairmos de nós mesmos, olhar para fora, ao nosso lado, à nossa frente, atrás de nós. Saímos do centro, não queremos ser autorreferentes, não pensarmos que somos os melhores, não pretender sermos melhor do que os outros, ou pensar melhor, ou fazer melhor, ou sermos donos da verdade. A quaresma é o tempo propício para reavivar as nossas relações com Deus e com os outros. E isso pode ser feito através da esmola, da oração e do jejum. Porém, Jesus adverte que não se trata de ritos exteriores, mas de comportamentos que devem expressar uma renovação do coração. A esmola não é um gesto, cumprido rapidamente, para deixar a consciência limpa, mas tocar com as próprias mãos e as próprias lágrimas os sofrimentos dos pobres. A oração não é um mero ritual, mas é diálogo de verdade e amor com o Pai. O jejum não é um simples sacrifício, mas uma atitude forte para lembrar ao nosso coração aquilo que conta, e ao contrário, o que passa. Então, a oração, o jejum, a esmola, numa nova perspectiva, olharmos de maneira diferente. É importante retomar, a esmola não é apenas um gesto, a oração não é mero ritual, o jejum não é um simples sacrifício. A gestos exteriores deve corresponder sempre à sinceridade da alma e à coerência das obras. Na vida pessoal, como aliás na vida da igreja, não contam a exterioridade, os juízos humanos e a aprovação do mundo, conta apenas o olhar de Deus. Assim, a esmola, a oração e o jejum nos permitem expressar quem realmente somos, filhos de Deus e irmãos entre nós. Aqui no Brasil, é até mais fácil viver a campanha da fraternidade, porque a CNBB sempre nos oferece uma chaga, uma ferida da sociedade, para nós tocarmos com as próprias mãos. Esse ano é a ferida, é a chaga da fome. Quanto que as nossas comunidades já têm feito, no sentido de ajudar os mais simples, os mais pobres? Eu já conheci experiências muito bonitas pela nossa diocese. Mas é preciso nos desafiar mais. Ainda há muita gente que pensa que não existe pobreza. Ainda há muita gente que é insensível ao sofrimento dos outros. Ainda há muita gente que só pensa em julgar os outros, segundo seus parâmetros, a sua maneira de ver, sem sentir a dor do outro, sem ir ao encontro do outro. Só pode criticar, só pode dizer que não há fome quem nunca passou, quem está de barriga cheia ou quem não tem sensibilidade. Queridos irmãos e irmãs, assim como inclinamos a cabeça e recebemos as cinzas, tornemos leve o nosso coração. Não desperdicemos a graça deste tempo sagrado. Fixemos o olhar em Jesus crucificado e caminhemos respondendo generosamente aos fortes apelos da quaresma. Se alguém ainda não teve a oportunidade de participar da Via Sacra, que é um dos exercícios dessa quaresma, façamos essa caminhada com Jesus. Todas as sextas-feiras, nas paróquias, nas comunidades, se repete esse exercício da Via Sacra, esse caminho com Jesus, sofredor. Então é importante acompanharmos Jesus no seu sofrimento, até a sua morte, por amor de nós, por amor da humanidade na cruz, a fim de que possamos celebrar bem com ele a Páscoa da Ressurreição. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.